Ora, agora, isto é uma coisa bonita, foi bonito, depois do sucesso no Porto, onde aconteceu esta coisa bonita, mais de 35 mil pessoas assistiram à história de amor entre Aladino e a princesa Jasmine. Chegou agora a vez Lisboa a aplaudir de pé o musical Aladino e a Gruta Mágica. O espetáculo estreia amanhã, aqui na capital, e conta, como se sabe, com Luciana Abreu e Paulo Vintei! Temos tanto para ver, tudo à nossa volta, vem princesa e deixa o teu coração sonhar. Vou mostrar-te o céu, vamos viver um sonho, vem comigo e com o meu tapete vais voar. Um mundo ideal, um mundo novo a descobrir, e tudo o que sentir podemos ser, e não é só um sonho. Um mundo ideal, paisagens que eu nunca vi, e não vou só voar, também sonhar, é um mundo novo para mim. Tudo isto vou ter, as mais belas viagens, ver no céu as imagens, que nos vão acompanhar, o mundo ideal. Tudo assim para nós, milhões de coisas, tudo à nossa volta, vamos sonhar no ar, o céu voar, agora descobriu que o mundo ideal. Um horizonte para seguir, quero-te sempre assim, ao pé de mim. Vamos ver um mundo todo o céu, um mundo ideal, um mundo ideal, um mundo ideal, um mundo ideal, em nós crescer, em nós crescer, em nós crescer, vamos voar, vamos sonhar, só tu e eu. Tão lindos, tão lindos, tão lindos, chico, tão lindos, ao lado um do outro, tão lindos, é mesmo o mundo ideal, e pois o vintei a olhar para ti assim com o ar babado, tão bonito, tão bonito. Muito, muito bem, vocês ficam lindamente par romântico. Obrigado, estou a gostar muito de trabalhar com a Luciana, ainda não tinha tido essa oportunidade, e está a ser muito bom. Olha, eu também, muito, eu era fã dele, não é? Pois, pois, pois. Ainda nem eu tinha entrado na televisão e já adorava, já adorava a peça. Pois é, portanto, temos aqui aquilo que se chama um par que o destino tinha que fazer, tombar nos braços um do outro, não é? Agora, ô Luciana, faz-te conta que ele não está aqui? Sim. E o rapaz a patinar, que tal é que é? Ah, ah, isso, pois! Uma surpresa. Uma surpresa. Uma surpresa. Aguenta-se nas canetas? Aguenta muito bem e... Sabias-te bater, eu vou aqui para o bem, para o bem, fazer de gangueira. Já tinha, já tinha experimentado no gelo, uma ou duas vezes. Sim, mas para brincar ou um espetáculo? Sim, sim, não, não, um espetáculo é a primeira vez, e aí está o desafio. Eu acho que tem que haver sempre uma certa dificuldade em tudo aquilo que fazemos, para ser mais interessante. E o facto de ser no gelo é um desafio, e é bom, faz-nos crescer. Olha, ouvi dizer que esta miúda está com umas pernonas, está com todo o gelo, ou lá, acho que ela desliza ali, olhem para isto, olhem para isto, isto é material do bom, é? Isto é Elisa Escalante, Elisa Escalante. Muito, muito, muito trabalho de... Tenho feito pelo menos duas vezes por semana, como tivemos muito tempo, muito pouco tempo de gelo. Oh, que lindos, os dois, o Aladino, o Aladino e a Luciana, estávamos a ver aqui atrás. Olha lá, e tu diz-me uma coisa, tiveste de depilar o peito. É habitual. Tu já depilavas o peito antes disto? É normal. É, porque tu agora... É um homem sem pêlos, é uma coisa, pronto, não vou falar só, é, 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 é uma coisa de geração, meu amigo, vocês andam todos carecas, vocês andam todos carecas, vocês andam todos carecas, eu não gosto, o que é que eu hei de fazer? Mas estou a perguntar isto, porque eu estava na grande expectativa de vos verem fatiota, e estava com uma grande expectativa de o ver a ele aqui com a pelota e tal, e tal, e coisa, com aquela coisinha. Mas, claro, começa este fim de semana, no próximo também. Pronto, já sabemos, já sabemos, isto foi um grande sucesso no Porto, não foi? Ah, Júlia, foi, tivemos uma recepção muito grande, as salas sempre cheias, e a equipa foi maravilhosa, tanto é que estamos a repetir. Estou aqui a repetir a desbola, aliás, tinha que ser, não é, porque também não era justo, não é? Agora, o meu amigo vinteia, que é novo no elenco, não é? É verdade. Tu foste ao casting, assim, um bocadinho, vou andando, não é? Sim, convidaram-me para ir ao casting, que foi através do Tiago, que faz direção musical, e eu fui, aceitei logo, claro que sim, vou... Já tinhas feito musical. Já tinha feito o Ice School Musical, exatamente, a Disney também. E pronto, estou a trabalhar com esta equipa, está a ser fantástica, a energia é boa, está a ser muito bom. A Disney, a história, a imagem, é bom.